Ler Pachucanes é fundamental para pensarmos um outro modelo de entendimento das lutas jurídicas no capitalismo. Pachucanes nos revela que o nervo, que o centro, que o núcleo do direito no capitalismo não é a norma jurídica. A norma jurídica e certas normatividades, ainda que não jurídicas, existiram em muitos tempos, em muitas sociedades, muitos modos de produção. Já no mundo antigo, nós temos 10 mandamentos, 12 tábuas, Código de Manu, Código de Amurabi, todas legislações. Ser do direito não equivale a ser da norma jurídica. Nos termos do capitalismo, ser jurídico equivale a aportar subjetividade jurídica. Então, a descoberta central de Pachucanes não está no nível das instituições normativas, está no nível daquilo que é a própria materialidade das vinculações econômicas e sociais. Isto nos dá a dimensão de que não se transforma o mundo mediante mudança normativa, nem se transforma o mundo mediante mudança no nível do Estado, tripartindo poderes ou reunindo poderes. Não é este o fundamental, não é isto o fundamental. Nos revela, então, esta visão pachucaniana, um certo horizonte maior que nos faz entender que o campo de um jurista normativo ainda é o campo daquele que está lidando com aquilo que não é central. Se nós não pensarmos na luta dos trabalhadores, e mais que isto, no fim da sociedade, da mercadoria, da exploração do trabalho assalariado, nós sequer tangenciamos o central daquilo que é o problema jurídico. Digo isto porque, de fato, há instituições normativas, de fato, há instituições do Estado, o Estado é forma necessária da nossa vida capitalista, mas a relação entre Estado e Direito não é uma relação entre dois iguais que se sobrepõem totalmente porque um é o outro. Embora haja uma sobreposição que não é total, é quase total, esta sobreposição se dá entre duas formas distintas, derivadas ambas de uma forma basilar. Nós temos a forma mercadoria, que estrutura a sociabilidade do capital. Para que haja a forma mercadoria, é preciso que haja uma forma jurídica, forma de subjetividade jurídica, e é preciso também que haja uma forma política estatal. No meu livro Estado e Forma Política, eu tenho insistido muito com esta dimensão de duas formas insígnios, derivadas ambas de uma forma matriz, que é a forma mercadoria. E, claro, lá no Estado e Forma Política, digo, nesse meu livro, que a relação entre Estado e Direito no capitalismo é uma relação de duas formas derivadas. É uma relação que existe entre ambas. O Estado tenta dar baliza para a vida jurídica, concreta, material. E o Direito, por sua vez, é baliza do próprio Estado. Mas isto que há entre Direito e Estado, eu chamo, no meu livro Estado e Forma Política, de co-formação, com-formação, ou então também uso a expressão derivação secundária, derivação de segundo grau, aqui segundo grau no sentido de menos importante. O fundamental é que a forma política estatal e a forma jurídica derivam primariamente, primeiramente, da forma mercantil. Relacionam-se entre si e esta relação secundária faz aqui um plexo entre Direito e Estado. Mas este plexo, volto a dizer, tem uma matriz. Este plexo é materialmente jungido, dado, erigido, a partir das condições da produção capitalista. Isso nos dá a dimensão de que o Direito não vem do Estado, nem o Estado vem do Direito. Não é possível a aproximação kelseniana que até muita gente de esquerda e muitos marxistas fizeram ao dizer que o Direito é o Estado e o Estado é o Direito. O Direito deriva da mercadoria, deriva da produção capitalista, bem como o Estado, como forma política específica, deriva também da própria produção capitalista. E isto faz com que, em algum momento, haja uma espécie de imbricação, que eu chamo, no meu livro Estado de Forma Política, de conformação entre essas formas sociais já derivadas da mercadoria. As implicações políticas e jurídicas desta leitura de uma derivação primária e depois, então, de uma derivação secundária, são implicações muito decisivas para nós, porque nos revela que o Direito e o Estado não são simplesmente duas faces da mesma moeda e tampouco são elementos neutros, técnicos, pelos quais a técnica política estatal faria o Direito ou, então, a técnica normativa jurídica faria o Estado. Tem razões específicas de ser e a especificidade geral de tudo isto é a especificidade da própria mercadoria, da própria produção capitalista. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre Pachucanes, o Direito e o Marxismo. E aí Legenda Adriana Zanotto